Olá, tudo bem? Veja as notícias que o Jornal da Câmara traz nessa edição. Estudantes da Unesp realizam pesquisas sobre o cotidiano da Câmara. Alguns vereadores participaram da campanha MEC Dia Feliz. Vereador Marcos Custódio entrega homenagem. E a vereadora Vânia Ramos também valorizou o trabalho de um projeto social. Os estudantes da Unesp e do curso de Ciências Sociais realizam uma pesquisa sobre o cotidiano da Câmara. O presidente da Câmara, o vereador Marcos Rezende, recebeu na sala da presidência um professor e alunos do curso de Ciências Sociais da Unesp de Marília. Eles estão desenvolvendo um projeto de pesquisa em parceria com a Escola do Legislativo sobre a dinâmica de funcionamento da Câmara, desde a propositura de projetos, votação e outras atividades que os vereadores realizam. Os alunos acompanharam uma sessão ordinária e também tiveram uma aula de conhecimentos legislativos. Ao final da pesquisa, os alunos vão elaborar um relatório que será disponibilizado a todos os vereadores. Para nós é fundamental, primeiro, esse contato externo dos nossos estudantes, daquilo que nós debatemos, discutimos nas nossas aulas. Se estendendo para um trabalho que a gente pode chamar de um trabalho de extensão, um trabalho de campo, onde esses estudantes vão ter o contato, ou tiveram o contato direto com a forma de funcionamento, a institucionalidade do Poder Legislativo, na sua relação com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário. Então, para nós é fundamental ir estreitando os laços, digamos assim, de cooperação entre a nossa faculdade, na Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, aqui de Marília, e a Câmara Municipal do nosso município. Nós ficamos muito felizes em poder receber professores, alunos, e trocarmos as ideias com eles a respeito do Legislativo. Eu acho que o Legislativo vem atuando, se não com a nota 10, mas com a nota 7, a avaliação das pessoas. E com isso nós concluímos esse trabalho com os alunos da Unesp. Eu acho que foi uma reunião importante hoje, que nós tivemos condições de viabilizarmos essa dúvida que eles tinham em relação ao Legislativo. Fizeram uma reunião com a Carla, com o Luiz, que são a Carla e a diretora-geral da Câmara Municipal, e o Luiz é o diretor do Legislativo. E fizeram uma reunião com eles, agora uma reunião comigo, uma reunião política. Eu acho que com isso eles tiveram a possibilidade de sair daqui mais definidos em relação ao que se envolve as decisões tomadas pelo Legislativo. O presidente Marcos Rezende, o vereador Júnior Moraes e a vereadora Vânia Ramos participaram do MEC Dia Feliz 2022. O presidente Marcos Rezende, o vereador Júnior Moraes e a vereadora Vânia Ramos participaram do MEC Dia Feliz. O evento foi realizado nas lanchonetes do McDonald's em Marília. Uma parceria entre o Instituto Ronald McDonald e a Santa Casa, que arrecadam recursos para o combate ao câncer infanto-juvenil. Com essa festa bonita aqui, com esse clima gostoso, e nós da Câmara Municipal estamos hipotecando total apoio a esse feito que é realizado aqui. Hoje nós estamos aqui com a vereadora Vânia, com a vereadora Júnior, e desejando muito sucesso a eles, que eles tenham com isso um resultado muito positivo. Eu fico muito feliz de uma manhã tão bonita dessa, um evento tão bonito em prol da saúde infantil, da oncologia da Santa Casa. Eu quero convidar não só as pessoas a virem ajudar a colaborar, sim, comer um lanche, mas sim, comprem mais um para uma pessoa que não pode, deixem mais uma criança mais feliz, a população venha participar, que é um trabalho de todos, um trabalho muito bonito, e é uma satisfação muito grande que a gente está aqui. Parabéns, McDonald's, parabéns, Câmara Municipal de Marília, parabéns, população de Marília. É muito importante, viu, Gabi, esse trabalho que o MEC Dia faz, junto com as crianças com câncer, toda a verba vai ser revertida para esse trabalho com crianças com câncer. Então, assim, eu vejo que é extrema importância esse trabalho que o MEC Dia faz, não só em Marília, mas em todas as cidades. Então, é importante esse apoio, tanto para nós, quanto para nós divulgarmos para as outras pessoas também, porque muitas pessoas, embora que falam, ah, MEC Dia feliz, eles pensam que é só apenas um MEC, um lanche, mas não é, é a importância dessa verba ser revertida para o trabalho com câncer. O evento contou com diversas atrações musicais, e a população ajudou comprando um lanche e a camiseta do MEC Dia Feliz. Nossa 23ª campanha do MEC Dia Feliz, essa campanha maravilhosa, esse pessoal nosso, voluntários, os funcionários, eles são maravilhosos. Além dessa campanha que é para o câncer infantil, que todos nós temos que dar graças a Deus que nas nossas famílias, nós temos filhos, netos que não passaram por esse problema. O câncer infantil, até 20 anos atrás, ele curava 20%, 25%, e o resultado era esse, 20%, 25%. Agora inverteu, hoje se cura 75%, 80%. E esse trabalho do MEC Dia Feliz é totalmente revertido ao câncer infantil. Nós temos inúmeras coisas feitas com esse dinheiro arrecadado. E hoje é um dia especial para mim, porque eu fui segunda-feira para Brasília, no Congresso de Santas Casas, tinha lá mais de mil pessoas, quase 800 hospitais, tinha inclusive uma delegação de Portugal. E eu, por incrível que pareça, eu fico emocionado de falar. Quinta-feira, no encerramento do Congresso, estava lá o ministro da Saúde e a sua secretária executiva, e no meio daquele povão todo, eu me emociono. Ele falou, vocês têm que ter um modelo de gestão de Santa Casa como a Santa Casa de Marília. Ele falou isso. Então eu me realizei essa semana, viu? E pela oncologia, pela cardiologia, foi citado lá. Então essa luta aqui é uma luta maravilhosa. Eu quero agradecer a todos os doadores. É de extrema importância mesmo essa campanha, porque todo o produto arrecadado com a venda do Big Mac vai para o atendimento da oncologia infantil da Santa Casa de Marília. São crianças que agradecem mesmo, porque isso vai dar-lhes conforto, segurança e esperança na cura. Sabido que o tratamento precoce, que é o que a Santa Casa preconiza, e está trabalhando muito intensamente nisso, faz com que há uma reversão, uma cura na casa de quase 85% das patologias oncológicas. Isso daí tem um valor muito grande, porque essa conversão, dessa ajuda, assim, o humanismo da cidade para a Santa Casa no setor de oncologia infantil vai salvar vidas. É o que mais importa. O vereador Marcos Custódio fez uma homenagem à desembargadora do TRT-15. O vereador Marcos Custódio homenageou a juíza Keila Nogueira Silva, titular por anos da segunda vara do trabalho de Marília e agora nomeada desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª região. A juíza foi reconhecida por seu trabalho com o título de cidadã mariliense. Doutora Keila Nogueira é uma sumidade, é uma pessoa que, por muitos anos, aqui nesse lugar de julgamento, nessa sala de julgamento, ela entregou justiça para milhares de marilienses, quer na condição de trabalhadores empregados, quer na condição de empregadores, de forma que o alcance está bem diluído do trabalho dela na sociedade de Marília. Ela sai de Marília, vai ser desembargadora no tribunal em Campinas, mantém a residência fixa na cidade de Marília, sendo da cidade de São Paulo, e que agora vai a São Paulo, sim. Mas leva de Marília esse reconhecimento de que a cidade olha, reconhece e entende que o trabalho dela foi profundamente relevante. É o tipo de pessoa que nós gostaríamos de dizer em qualquer lugar que nasceu em Marília. A entrega do decreto legislativo concedendo o título de cidadã aconteceu na Justiça do Trabalho e foi acompanhada por juízes e desembargadores, colegas da magistrada e representantes da OAB. Eu conheço a Keila já faz alguns anos, eu estava na Justiça do Trabalho antes que ela ingressasse, então eu acompanhei a carreira, posso falar da dedicação, do empenho, do olhar que ela tem para a Justiça, para os processos, para os casos que são submetidos a seu julgamento, sempre procurando da melhor maneira possível exercer e executar o seu trabalho. Agora ela chegou ao tribunal merecidamente. Então eu acho que são momentos interessantes na vida, porque ao momento que ela chega no tribunal, vem esse simpático, carinhoso reconhecimento da cidade de Marília, que eu particularmente gosto muito, gostaria de deixar frisado isso. Então eu acho que foi uma iniciativa muito bacana da OAB, de todos os envolvidos, e da Casa de Leis aqui da cidade. E eu acho que ela, com certeza, com certeza ela está extremamente feliz, e todos nós amigos dela, pelo reconhecimento e pela iniciativa aqui da cidade. A doutora Keila, como dito, exerce a judicância há bastante tempo na comarca de Marília, sempre com muito comprometimento, com muito zelo, e em benefício de toda a sociedade, tanto dos empregadores quanto dos empregados. Os operadores do direito exercem um papel mais do que especial para essa distribuição de justiça. E a doutora Keila, dentro da comarca de Marília, da judicância da Justiça do Trabalho, muito bem desenvolveu esse seu papel, e por isso foi elevada ao tribunal. E nada mais justo do que também, pelos mesmos motivos desse comprometimento e humildade, recebesse também esse título como cidadã marinense. A Ordem dos Advogados do Brasil, da Subseção de Marília, 31ª Subseção, fica muito feliz por ter participado desse processo e de poder prestigiar também a entrega desse título. Então, é mais do que merecido, uma figura do Poder Judiciário que eleva o nome da nossa cidade para todo o Estado. Keila Nogueira Silva nasceu em São Paulo. Tornou-se juíza titular em agosto de 1994, quando assumiu a vara do trabalho de Garça. Desde fevereiro de 1995, atua como titular da segunda vara do trabalho de Marília. Ela foi promovida recentemente desembargadora pelo Critério de Antiguidade. O título de cidadã mariliense foi recebido pela juíza com muita emoção e gratidão. Eu estou muito feliz, estou muito emocionada com tudo o que foi dito, e eu só tenho a agradecer mesmo. E assim, eu ainda estou emocionada, meu coração está batendo forte. Eu aprendi muito aqui, né? E, enfim, eu estou muito feliz. A sessão solene para entrega oficial da honraria agora vai ser agendada pela Câmara. E a vereadora Vânia Ramos entregou uma homenagem a um barbeiro que desenvolve um projeto social. A vereadora Vânia Ramos entregou votos de congratulações ao barbeiro e professor de barbearia Dário Flauzino. A homenagem foi na barbearia dele, que fica na zona sul de Marília. Na homenagem, a vereadora destacou o projeto beneficente que ele realiza ao cortar cabelo e barba de moradores de rua e pessoas carentes. A iniciativa social já é realizada há quatro anos e resgata a autoestima das pessoas. Ele tem um trabalho voluntário, onde ele vai até a comunidade e corta o cabelo das crianças, às vezes, que não têm condições, dos pais que não têm condições. Então, ele leva a barbearia dele para as comunidades, fazer um trabalho voluntário, 100% social. Então, isso fez com que ele nos despertasse para que viesse fazer homenagem para ele, pelo trabalho dele, pelo comprometimento dele, pelo carinho que ele tem pela nossa cidade de Marília. E também, ele faz curso também, dando uma profissão, que hoje em dia, a barbearia masculina está no auge, está no alto. Ele está dando profissão para os outros adolescentes para seguir uma carreira. Além do projeto social, Dário também compartilha seus conhecimentos profissionais, formando novos barbeiros. Ele se emocionou e agradeceu a homenagem. A gente fica muito feliz, até mesmo emocionado. A gente não sabe muito o que falar, mas a gente só tem a agradecer à vereadora Vânia. Obrigado, primeiramente, pelo reconhecimento que vocês têm pela gente, pelo nosso trabalho. A gente faz um trabalho voluntário há quatro anos, que é de cortar o cabelo, tanto de moradores de rua, quanto crianças também. A gente vai até a comunidade. E a gente tem procurado fazer aquilo que muitos têm que fazer, às vezes não fazem. Então, a gente procura tentar abençoar, estar perto dessas pessoas carentes, porque, às vezes, não tem um dinheiro para cortar o cabelo. Então, a gente vai até eles e abençoa eles com um corte, com uma palavra, que é o mais importante de tudo. Termina agora o Jornal da Câmara. Lembrando que você pode rever as reportagens ao longo da programação e também nas redes sociais do Legislativo. Até a próxima edição. Tchau!